Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. É permitido no sábado fazer o bem ou o mal? Olá, meus irmãos, paz e bem. Os fariseus eram um grupo de judeus que zelavam pelas leis no tempo, mas que também usavam para oprimir o povo do Senhor. Nós, como eles, podemos manipular as leis do templo a nosso favor, buscando a nossa felicidade pessoal, o nosso benefício próprio, sem nunca olharmos para os lados, para aqueles que são necessitados. Essa é uma atitude que mata, que fere a dignidade do outro, que é incapaz de ter compaixão. Jesus e seus discípulos são acusados pelos fariseus de estarem colhendo em dia de sábado, dia em que não era permitido trabalhar, ao que Jesus os recorda que a lei de Deus deve estar sempre a serviço da vida. A lei de Deus é o amor, a fraternidade, a justiça e a paz. Deus, todos na direção da vida e do próximo e daqueles que necessitam. Deus vos abençoe. Paz e bem. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.